Arranca hoje mais uma edição da Rampa da Falperra, em Braga, e neste primeiro dia viemos conversar com alguns dos participantes que estarão nesta competição até domingo. Eu ainda corro na Falperra há seis anos, ainda sou novato nisso. Este carro eu restaurei o todo, era o antigo carro do Pedro Melbrainer e do Nuno Batista. Dei-lhe vida outra vez, passado 30 anos, e ele há 30 anos atrás tinha ficado em primeiro com o Nuno Batista, e o ano passado ficámos em primeiro com ele, e este ano vamos ver como é que costa. Farrar-se cinco anos, é a terceira rampa da Falperra que faço. Corredeiro dos quatro anos em kartings, bicos, carros, era o próximo passo que tinha que dar. Há dez anos fiz pela seleção nacional, a Falperra. Este ano é para a vitória, o que está a questão. É um 106, é o carro mais competitivo para os 1.300, já ganhei o campeonato de dois anos seguidos. E achei que este ano era engraçado voltar a usar o mesmo carro. No ano passado não, fui com o SACS Cup, mas há dez anos, e desde o início de 2019 que tenho corrido por mim. Enquanto puder e tiver possibilidades para fazer, irei continuar. E aí E aí E aí